Salve quebrado, como é que tá? Mano, minha canavoz aqui, começando mais um vídeo pra vocês aí meus queridos E é o seguinte, hoje o assunto é meio polêmico, vocês viram aí no título, na thumb Que hoje nós vamos abordar o assunto que é sobre o chumbinho, mano A trajetória vai ser o desfecho do chumbinho Bom, meus queridos, é o seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o Minhoca Seja bem-vindo a esse vídeo, você que chegou pelo título, pela capa, é realmente isso Eu vou me desfazer da Saveiro esse ano E é o seguinte, é... o que que acontece? Ah, Minhoca, você tá desanimado com a Saveiro? Não é que eu tô desanimado É porque assim, mano, vou ser bem realista pra vocês e bem específico e objetivo onde eu quero chegar A Saveiro, mano, ela tá muito linda, toda vez que eu olho pra ela eu falo Puts, mano, que carro lindo, foi sempre um sonho meu ter uma Saveiro Quem nunca teve o sonho de ter uma Saveiro rebaixada, com roda, com suspensão a ar, com sonzeira Mano, realmente, graças a Deus, eu realizei esse meu sonho nesse ano de 2020 Só que é o seguinte, eu vou ser bem objetivo onde eu quero chegar É o seguinte, eu moro com a minha mãe, né? Que bom! Minha mãe, meu irmão, minha namorada, meus pais são separados Então, tipo assim, mano, eu sou o homem da casa, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho que sair, fazer compra Às vezes eu quero sair com a minha mãe, levar a minha mãe junto Eu não consigo levar porque eu tenho a Saveiro Aí eu tenho que ficar pegando o carro da minha namorada Ficar andando com o carro da minha mãe Aí, mano, eu não gosto Então a Saveiro, ela acaba ficando mais parada do que eu ando com ela, mano Então, às vezes eu quero sair pra um evento, levar a minha família Levar todo mundo, levar o filho da minha namorada Eu não consigo levar, por quê? Porque a Saveiro só cabe duas pessoas, mano Então, esse é um dos fatores que eu tô desanimado com ela Não é por questão de suspensão, não é por nada É por questão de lugar, de espaço, entendeu? Quero fazer esse vídeo pra, tipo assim, às vezes Tem um inscrito aí meu que quer ter uma Saveira igual a minha Tem um outro carro pra fazer um rolo Quer comprar no dinheiro, mano Eu tô disposto a negociar Só que é o seguinte Eu não quero carro turbo Não quero, não pego moto Eu já tenho um objetivo na minha mente Eu tenho uns dois ou três carros na minha mente Que eu pretendo pegar Então é isso aí, mano Eu tô fazendo esse vídeo Vai ser bem breve, bem curto mesmo Pra falar um pouco pra vocês sobre isso É, vou falar o que que tem no carro O carro, a Saveiro é um motor 1.6 flex Há uns cinco meses atrás Eu fiz a parte de cima dele inteira Troquei tudo Vocês podem ver aí no vídeo Fiz cabeçote lá na Dynamic Power Lá onde o Diego mexe com os carros dele Faz os cabeçotes lá no Rafa, da retífica Já deu uma envenenada no cabeçote Meu, eu troquei tudo Tudo que vocês imaginavam Bomba d'água Troquei todos os esmangueiramentos Troquei, é... Troquei radiador Coloquei radiador novo Tava na gambiarra Colado com duro epóxi O antigo Meu, eu fiz de tudo Troquei correia Óleo novo Meu carro tá... Tá... Meu carro tá zero Não tem o que fazer no motor É bater e andar Ar-condicionado tá gelando Meu, o ar é zero Funciona tudo certinho É... Tenho mais algumas coisas pra fazer Pra gravar uns vídeos ainda Como vocês podem ver aí na foto Meus queridos, ó Vocês podem olhar aí que... Essa foi a foto aí que o Henrique Meu mecânico mandou pra mim Foi a parte onde tinha queimado a junta Então, meu, eu decidi fazer tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Ele optou pra mim e falou Minhoquinha, já que você vai abrir Meu, vamos fazer um negocinho certo Vamos fazer bem feito E... Porque pra você não ter mais dor de cabeça Porque, tipo assim Eu ia arrumar esse problema da junta Aí ia passar dois, três meses O que que ia acontecer? Ia estourar uma bomba d'água Que ele já até tinha me mostrado Que a bomba d'água já tinha uma... Uma pequena fissurinha Um trincadinho, tá ligado? Consequentemente, ia passar uns dois, três, quatro meses Não sei Ia dar problema Eu ia voltar lá Descontente Então, enfim Eu resolvi fazer tudo Comprar tudo novinho Ele comprou todas as peças Pedi pra ele até, meu Se tivesse peça original Pra ele colocar Independente do valor Gastei uma nota nesse motor Vocês não tem noção Sem poder Tá ligado? Sem poder Eu fui lá, gastei Fiz Fiz do meu jeito Fiz do jeito certo Correto Inclusive, quero até mandar um abraço pro Henrique Obrigado Henrique Pela força aí Ele me estendeu a mão lá Parcelou pra mim Então, essas fotos aí Foram as fotos das peças Que eu comprei do motor Tá na suspensão a ar Se a pessoa quiser pegar a suspensão original A gente pode fazer um rolo Só que a única coisa Que eu não vou desfazer, mano É o som O som eu não vou vender De jeito nenhum Vai sem som Eu vou deixar Até deixo o painel lá Lá dentro O acabamento Que eu mandei fazer Meu, vai ficar tudo lá Deixa as fiações Se caso a pessoa quiser colocar um som E é isso, mano Tem o volante multifuncional Eu não sei também se Eu vou fazer Mas eu ia fazer em vídeo Fazer o volante ligar Todos os comandos no volante Pra trocar de música Com essas coisas Eu não sei se eu vou conseguir Fazer isso a tempo O que mais? Eu acho que é só Eu vou fazer um onboard Pra vocês aí Dando um rolê no carro Tá? Ela é uma Saveiro Super Surf Também Já deixar avisado Pra vocês Super Surf No documento O único detalhe Que ela tem também É um rasgadinho no banco É um rasgadinho no banco Que eu ainda não fiz Mas é de relaxo mesmo E falta de tempo Porque, meu Minha vida Como vocês sabem É uma correria Se caso vocês quiserem Mais algumas dúvidas Tirar mais algumas dúvidas Eu vou deixar aqui O link na descrição Ou vocês deixam no comentário Ou se vocês tiverem interesse Me manda um e-mail No endereço Que tá na descrição Eu vou deixar um e-mail Só pra responder Algumas dúvidas Ou rolo Mano Mas fala pra vocês Só chama Se realmente tiver interesse Beleza? Então vamos pro onboard Então tá aqui, galera Aqui a parte do motor Vou mostrar pra vocês Aqui como foi falado Como eu tinha falado Pra vocês lá no quarto Correia Tudo novinho Ele tá Eu peço até desculpas Assim Porque o O cofre dele Tá bem sujão Inclusive Eu ia até fazer Um vídeo lavando Aqui Dando um talento No cofre Porque ele tá bem poeirado Isso aqui é tudo sujeira Tá? É de pó Tá ligado? Não é Tá? Mas então Enfim Todas as mangueiras Eu troquei Tudo novinho Cavalete d'água Olha aqui Esse aqui Tudo novo Mangueiramento Tudo novinho Radiador zero Lá na Auteleto Caraguaia Lá Onde os caras são chatos Eu fiz motor de arranque Motor de arranque Deu pau Fiz novinho Tá filé Funcionando novinho Tá com filtro esportivo Mas eu tenho original O que mais que eu posso falar pra vocês Ó Cabeçotão Meu Foi feito Tá novinho Cabeçote Cabo de vela novo Tudo novinho Mano Não tem que falar Parte de mecânica Tá com super led O super led Que eu coloquei lá no Marcelo Vocês podem ver Ele tá com super led Tá com xenon no milha É isso aí mano O que mais que eu tenho que falar pra vocês Pneu tá bom Tá filé Pneu tá ótimo Tá lindão Mano Eu falo pra vocês Não tem cara Essa saveira Tá muito linda É o que eu tô falando pra vocês Mano Eu só vou desfazer Infelizmente Por conta Dessa questão Que eu falei pra vocês Entendeu É Mas por causa da família Tá ligado Às vezes eu quero ir pra um rolê Pra um eventinho da hora Com ela Tem que levar minha namorada Às vezes eu quero levar minha mãe junto Pra curtir Porque Ela é sozinha Tipo Fica sozinha dentro de casa Tá ligado Não tem como eu levar Eu deixo uma nave dessa Encostada dentro de casa Tá ligado Aí aqui ó As lanternas Tava tudo quebrada Trincada Eu coloquei lanterninha nova Mano O bagulho tá novo Tio Tô fazendo devagarzinho A capota tava tudo zoada Só tinha Só tinha um varão Só Comprei um varão novo Mandei esticar a capota Inclusive Tá até sujo aqui A marca de gato O gato que entra dentro de casa Mas mano É isso aí Não tem o que falar do carro Vou fazer um 360 Pra vocês verem Pra quem viu Nos vídeos passados também Eu coloquei os frisos Que o PH Deu pra mim de presente Mano Não tem o que falar Desse carro Vou fazer um 360 60 aqui pra vocês verem Ó Não tem detalhe O carro é zero Tio A única coisa Que tem que fazer Eu não sei Se eu vou fazer agora Né Eu tinha até Falado que ia fazer Num vídeo Lá No Roger No Roger Pneus Que eu tinha Fechado uma parceira Com eles Em reformar as rodas A minha intenção A minha intenção também É de refazer as rodas Deixar elas bonitinhas Tá ligado E é isso aí mano O que tem pra fazer No carro De detalhe por dentro Que eu Que eu mano Eu Particularmente Eu me Eu me estresso Com isso aqui É o banco ali Do motorista Que tá feio Tá ligado E de resto Assim não tem Que fazer nada Mano O carro é zeradinho Por dentro Eu vou deixar Lembrando Que nem eu falei Pra vocês O som eu vou tirar Tá Eu não vou vender Com o som Dependendo do negócio Eu vou tirar O meu som Mas eu vou deixar Eu vou deixar Esse acabamento aqui Esse madeiramento Pra não ficar feio Vou deixar o painelzinho aqui Toda fiação Eu até deixo Tá ligado Pessoa que quiser For ficar com o carro Agora Futuro dono Vai pegar a fiação Tudo novinha Beleza Isso aqui As máscaras Minhas Deixa eu Ter que tirar Pra lavar Então é isso aí Rapaziada O vídeo Foi isso aí Mostrei um pouco Do carro Pra vocês Lembrando Mais uma vez Quem tiver Realmente interesse Ou conhecer Alguém que queira Ficar com o carro Me chama Beleza Vou deixar o e-mail Na descrição Que a gente Conversa A gente troca Uma ideia Eu passo os valores Tudo detalhado Tá bom Tudo certinho E lembrando Mais uma vez Não me venha Com uns rolos Bobo Que eu não Vou querer não Fechou É isso aí Galera Mais uma vez Falando pra vocês Só vou desfazer Mesmo por conta Disso Por conta De espaço De lugar Beleza Fora isso Também Eu não Ia desfazer Dela E bora Pra cima Vamos ver aí Algum projetinho Futuro Pra 2021 Beleza Tamo junto E até o próximo vídeo Não esquece De deixar o like De se inscrever E de fidelizar Seja fiel Com nós Fechou Agradeço Rapaziada Fui Salve Quebra E até o próximo vídeo